Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que eu recebi alguns e-mails algumas semanas atrás, recebi mensagens de carinho pelo Snapchat, por todas as redes assim, né? Muitos de vocês compartilharam suas histórias comigo e eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo meio que em forma de bate-papo com vocês para compartilhar um pouquinho dos meus momentos, compartilhar um pouquinho das minhas angústias, né? Então eu vim aqui hoje para conversar com você, mamãe aí que perdeu um bebê também, teve uma perda gestacional como eu e eu tenho visto muitas histórias de mães aqui no YouTube mesmo que gravam vídeos e que passaram por isso recentemente e que estão dividindo no YouTube assim como eu fiz quando aconteceu comigo e eu vim aqui só para compartilhar com vocês um pouco dessa dor assim, né? É difícil quando a gente perde um filho porque a gente passa a fazer parte de uma estatística do Brasil que diz que 40% de todas as gestações evoluem para abortos espontâneos, né? Até o terceiro mês e a última coisa que você quer quando você fica grávida é que algo de ruim aconteça, né? Então você começa, no momento que você descobre que você está grávida, você começa a fazer planos, você começa, sabe? A procurar um sentido para tudo aquilo, você já se sente super grávida, super mãe, já começa a imaginar o bebê, os nomes, tudo, a gente já começa a querer contar para todo mundo e quando acontece uma perda é uma avalanche de sentimentos assim, sabe? Então hoje já tem 120 e tantos dias, né? de despedida e eu passei pelo aborto espontâneo aqui em casa, foi assim uma experiência terrível, foi muito triste, foi muito angustiante e para mim até hoje eu ainda tenho momentos em que eu preciso parar, respirar, tentar entender o que aconteceu comigo, sabe? E não se sinta culpada se você sentir raiva, se você sentir fraqueza, se você sentir que a sua fé diminuiu em algum momento, sabe? Se você ficar questionando a Deus pelas vontades dele, se você tiver momentos muito bons às vezes, também não se sinta culpada por se sentir feliz em alguns momentos. Eu tenho aprendido isso, assim, com outras pessoas que já passaram por isso e que conversam comigo e que dividem as suas histórias, sabe? Dividam comigo e me deixam falar da minha, sabe? Porque empatia eu acho que é a palavra. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, quando eu contei o que aconteceu e empatia ela é uma palavra que vai muito mais além do que você se solidarizar pelo outro, sabe? Eu acho que empatia tem a ver com você se colocar mesmo no lugar do outro e mesmo que você não tenha vivido aquilo, você imaginar como é viver aquilo, sabe? E às vezes a gente para para pensar, poxa, por que comigo, sabe? Por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Eu queria tanto. Na semana passada eu tive uma crise de choro, assim, eu estava muito, muito chateada, muito triste lembrando, né? De tudo e a gente tem que lidar com muitas coisas quando um aborto acontece, sabe? A gente tem que lidar com a nossa própria frustração, a gente tem que lidar com as frustrações das outras pessoas perguntando o que aconteceu, a gente tem que lidar com os nossos sentimentos que às vezes são incontroláveis, então a gente tem que lidar com outras pessoas grávidas enquanto você não está mais, você tem que lidar com o fato de que o seu bebê não está ali, ele não vai nascer, ou ele nasceu e não sobreviveu, ele não está ali com você. É uma dor intensa, sabe? É avassalador, assim, o sentimento de perda, de tristeza, de solidão. A gente, depois de um tempo, quando passa aquele período, né, dos primeiros dias da tristeza, que as pessoas ainda estão à sua volta, querendo saber como você está, a vida dela segue em frente e a gente parece que fica presa lá no passado, sabe? Parece que a gente fica, não sei, presa a um passado que a gente quer que volte para poder fazer diferente, sabe? Então esse vídeo é para dizer que você não está sozinha, para dizer que essa dor é real, ela existe e uma coisa que uma amiga muito querida tem me ensinado é que a gente tem muita mania de afastar as dores da gente, né? De querer fugir de uma dor, quando a gente está triste, mal, a gente quer fugir daquela dor, a gente não quer sentir. E às vezes existem dores que precisam ser sentidas, sabe? Para serem superadas, se é que é possível, né? E eu tenho sentido isso, eu tenho sentido que muitas vezes quando os meus dias são cinzas e que eu não acordo bem, que eu estou triste, eu deixo a dor me invadir, sabe? Eu deixo a dor me tomar conta e eu me deixo chorar, me deixo, sabe? Ai, limpar tudo aquilo de dentro de mim naquele momento, porque é um processo. As pessoas falam, né, em volta da gente, mas você tem que aceitar seguir em frente ou às vezes tentam usar os argumentos possíveis, assim, né? Pensa que poderia ter sido pior, sabe? Seu filho podia ter nascido com problema, pensa que foi a vontade de Deus, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente sabe que Deus quer o melhor para nós. Mas falar isso para o coração de uma mãe num momento de dor é muito difícil, muito difícil. Então, quero deixar o meu apelo aqui a todas as pessoas que estiverem perto, próximas de pessoas que passaram por uma dor como essa, que viveram uma dor como essa, que estão vivendo uma dor como essa, que vocês tenham empatia, sabe? Que vocês consigam se colocar no lugar do outro, consigam viver um pouquinho daquela dor, sabe? Dividir um pouquinho daquela lágrima que está tão transbordando no coração dessa pessoa e que você possa tentar compreender um pouco dos momentos difíceis e das revoltas e raivas que a gente sente por não poder ter gerado esse bebê, sabe? Muita gente me fala assim que eu devo ser grata pelo que eu tenho, porque eu tenho dois filhos lindos que eu tive a oportunidade de ter e que eu perdi esse, mas que eu tenho eles dois. Os meninos são tudo para mim, vocês sabem disso, eu amo eles mais que tudo, mas me lembrar da perda desse terceiro bebê é uma coisa que é irreparável, sabe? Porque filho é insubstituível. Então, por mais que eu tenha o Bernardo, o Rodrigo, eu poderia ter dez filhos. Se eu perder esse um, perdendo esse um, não tem, ninguém vai substituir esse lugar. Por mais que eu venha a ter outros filhos futuramente, nada vai substituir o lugar dele ou dela, sabe? Então, mamães aí que passaram por isso estão passando. Força, fiquem bem. Eu não vou pedir para vocês aceitarem nada, até porque eu também estou em processo, sabe, de caminhar. E eu peço para que vocês deem as mãos e, sabe, tentem dividir as suas dores com outras pessoas, sabe? Dividir um pouquinho do peso desse fardo para carregar. E saibam que vocês não estão sozinhas, que o processo do luto, ele é longo, a gente demora de aceitar, se é que um dia a gente consegue. E a gente vai seguindo em frente, né? Tentando viver um dia após o outro, como eu sempre digo, um passo de cada vez. É viver um dia de cada vez e superar um pouquinho dessa dor, um pouquinho de cada vez, sabe? Se sentir mais forte. E o mais importante é lembrar que a felicidade, ela não é algo que se procura. A felicidade, ela é um estado de ser. Então procure ser feliz e não fique procurando por ela o tempo todo, sabe? Um passo de cada vez. O coração descansado, sabe? Quando tiver que chorar, chora. Quando tiver que sofrer, sofre. E seguir em frente, porque os nossos filhos, onde que é que eles estejam, eles vão estar iluminando a gente. E um dia, né, a gente pode se encontrar. No segundo sol, tem um poema, que uma das últimas frases do poema, que uma mãezinha conta lá, é que o bebê era como um passarinho. Então, que esse passarinho, ele voou para longe, que não foi mais possível alcançar. E que um dia, um dia, se Deus quiser, a gente vai se encontrar de novo. Tá bom, gente? Eu espero que chegue a todo mundo, que precise ouvir, que precise saber que não está sozinha, que precise de um afago, de um abraço. Se você conhecer alguém, manda esse vídeo para ela. E empatia, gente. Amor. Amor pelo próximo. É isso que a gente está precisando. Tá bom, gente? Um beijo.